Vai poder estar saqueando aqui galera, sem dificuldade nenhuma galera Fala galera do canal MK Turim Prato, rapaziada Fazendo esse requadro aqui sozinho, com método legal, top Como é que eu faço MK? Tem aqui meu nível galera, eu já bati meu nível, aqui meu nível Eu coloco aqui ó, a minha metragem que eu quero Bato um prego, que é para poder estar segurando a minha régua Aí qual é o segundo passo? O segundo passo é eu estar utilizando a ferramenta que eu postei para vocês O corta rápido, para poder estar saqueando aqui galera Sem dificuldade nenhuma galera, aquela agilidade já fica galera, já fica quase pronto Pessoa desembola mesmo porque, porque quer desembolar mesmo, mas já fica quase pronto Terminei de utilizar, vamos cortar rápido aqui ó A massa aqui vai na parede, quando você está chapando, que você entrou Aqui ó, você vê galera ó Desembola Método Normal Todo mundo faz isso E agora o outro passo O outro passo é que eu precisaria de alguém, eu tenho que falar, ei você tem, segura aqui para mim e tal Mas no momento, não preciso Vem aqui galera ó, solto ó A minha réguinha, solto ela ó, soltei Aí de boa Agora eu venho aqui sozinho Daquele toquinho ó Ranco ela aí galera ó Ranquei, se eu quiser deixar ela aí Deixa de boa aí ó Ranquei ela Por que? Porque eu utilizei galera Porque eu utilizei os preguinhos Para poder ela estar segurando a régua, tá bom galera? Aí galera ó A régua já está no lugar já Agora aí eu só boto as presilhas Dou aquele último ajuste E Vida que segue E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.